Olá gente, quero fazer um convite a vocês. Nesse dia 13 de maio, nessa terça-feira, às 19h, aqui na Assembleia Legislativa, no plenário da Assembleia, no Palácio Tiradentes, nós vamos entregar a medalha Tiradentes ao José Trajano, que é um jornalista, diretor da ESPN, um canal de esporte dos mais importantes, dos mais comprometidos a fazer um debate qualificado e digno sobre o papel do esporte, sobre as contradições que esse mundo de negócios, do esporte, das paixões, pode envolver. É mais do que justo defender essa linha editorial da ESPN. Nós escolhemos a medalha ao Trajano para simbolizar, na verdade, tudo que esse canal vem fazendo pelo debate de qualidade em torno do futebol, de tantos outros esportes, desse calendário do Rio de Janeiro. É um grande serviço prestado ao jornalismo, num caminho que a gente espera que seja compromisso de todos os canais, mas que está muito distante. Então é justa homenagem ao Trajano pela sua história, e homenageando ao Trajano, a gente está homenageando todos os funcionários da ESPN, assim como seus funcionários, jornalistas, enfim. E um grande debate sobre o papel desses meios de comunicação nesse calendário esportivo que o Rio de Janeiro está tão centrado nele. Com muito orgulho, a gente faz essa homenagem e você está convidado a participar dessa festa. Venham, nós vamos ter música, vamos ter a Tereza Cristina junto com outras pessoas do samba também cantando. Uma grande festa em homenagem à democracia na informação.